Fala aí rapaziada, beleza? Bem-vindo ao canal, Felipe aqui na área e hoje eu vou mostrar pra vocês o que acontece quando você só pensa com a cabeça de baixo. É óbvio que tem um assunto aqui também que, pelo amor de Deus, a ser de luz é a coisa mais, né, parece caverna do dragão e o vingador. A pessoa realmente quer destruir o troço todo, né, não tem a menor noção do negócio, tem todo, né, um erro de um lado de lá, mas obviamente aqui no canal eu sempre vou pegar no pé dos caras porque vocês só podem controlar vocês. Não adianta tentar controlar a atitude das seres de luz, tem que controlar as suas atitudes. Então vamos ler aqui o texto pra vocês entenderem o que eu tô falando. Então tá lá, minha prima vai se casar nesse final de semana com meu ex-marido. Então a prima da mulher vai se casar com o ex-marido dela. Nós terminamos em 2020 um relacionamento de 6 anos porque ele me traía com quem? Minha prima. Então eles começaram a namorar e eu virei amante depois da separação. Basicamente ele ficava com nós duas. Só o fiz pra superar a separação. De qualquer forma, a última vez que ficamos juntos foi em agosto desse ano e não nos falamos desde então. Pode parecer mesquinho, mas, devia ser mais ali, né, mas planeio, planeio, não sabe nem escrever, mas planejo anunciar a minha gravidez no casamento. Sim, estou grávida dele. Não me importo com o que as pessoas vão pensar, só sei que algumas pessoas vão passar mal no sábado. Olha só, vamos lá, rapidamente aqui. A atitude dela, pelo amor de santo Cristo, né, fez o que fez de vingança. Perdeu o marido pra prima, aí quer vingar a prima, vai trair, né, aceita ser amante do ex-marido pra, na cabeça dela, tô sacaneando minha prima agora, minha prima não era amante, agora sou eu. Tipo assim, respeito, amor próprio, né, foi traída, o cara errou, beleza. Sai fora, acaba o casamento, vai cuidar de você, entendeu, vai seguir a vida, né, juntar os caquinhos e pronto, acabou. Mas não, né, com descontrole emocional completo, eu vou fazer o que eu quero. Agora eu vou sacanear minha prima, vou ser amante dele, vou ficar grávida dele, vou fazer uma zoada no casamento, vou acabar com tudo, vou ser o furacão Katrina. É isso que acontece. Isso aí foi pra conta? Entenderam que a cabeça dessa aí já foi pra conta? Show. Agora eu quero que vocês entendam o que esse cara tá fazendo, porque é muito, né, ela fala muito da visão dela, mas eu pego a visão dele. Quer dizer, o cara tem um relacionamento há seis anos, ou um pouco menos na época, e começa a trair. Pra mim tá errado. Se você tá traindo é porque você não tá conseguindo colocar no seu relacionamento o que você quer que aconteça. Talvez você não esteja tendo, né, o vucu-vucu ali, o paranauê, talvez não esteja bom, e ao invés de conversar, tentar acertar, se não acertar, terminar, não, você vai lá, for um fufá, né, fora do relacionamento, não conseguiu o que você quis no seu relacionamento, você vai buscar em algum outro lugar e nem terminar, você termina. Porque você tem medo do negócio acabar e você ficar completamente vazio. Traição é mó furada. Segundo, o cara vai, a mulher, Deus sabe por quê, porque ela não explica que termina com a mulher, vai ficar com a prima, que já é um erro também, porque você vai começar um relacionamento baseado na mentira que foi anterior, né. Porque ele tava traindo com a prima, aí ele vai e continua com a prima. Aí o cara parece que pensa somente com a cabeça de baixo, porque eu até tava conversando com o Kodama esse final de semana, que quando, né, a cabeça de baixo puxa o sangue, parece que todo o sangue vai pra lá, e a sua cabeça fica vazia, não tem mais sangue, e você não pensa, tá ali vagando, porque lá embaixo tá cheio de sangue, né, e só ali embaixo pensa. Porque aí você pega, o cara pega a prima, que agora é namorada e vai casar, e pega a ex e pega todo mundo, quem tiver abrindo a perna o cara vai chegar. E é isso que acontece. O cara não bota camisinha, o cara não faz nada, faz tudo errado, não bota camisinha, a mulher engravida, e agora imagina o caos na vida desse cara, por quê? Porque só pensou com a cabeça de baixo, o cara não teve um momento racional sequer pra entender a bomba atômica que ele tava fazendo nessa confusão toda, pra entender que isso não ia agregar em nada na vida dele, ao invés de selecionar, tentar traçar uma linha reta que vai fazer a vida dele mais proveitosa de alguma forma, não. Então, né, pra arranjar problema, o cara conseguiu vários. O cara, ao invés de solucionar problema, ele traz mais problemas pra vida. Ele faz, leva a vida dele baseada, né, na parte de baixo, e é isso que dá, rapaziada. A falta de controle emocional, a falta de controle da libido, a falta de irracionalidade, dá nisso. Agora imagina esse malandro, vai tomar um susto no casamento com a ex grávida, um que procó danado, porque só pensou com a cabeça de baixo. Rapaziada, cabeça de cima tem que estar sempre, anos luz na frente da cabeça de baixo, simples assim, e obviamente quero o comentário de vocês, nunca façam isso, pelo amor de Deus. Pensem antes de fazer alguma coisa, quando o assunto é Paranauê e tudo mais. É bom demais, é gostoso, é óbvio, mas vocês têm que ter um pouco de racionalidade, porque senão, meu amigo, vocês vão se estrepar por aí. Rapaziada, obrigado mais uma vez pela audiência. Se gostaram desse vídeo, assistam outros. Se gostaram dos outros, se inscrevam no canal. Obrigado, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.